Olá pessoal, meu nome é Paulo Pierre, tenho 65 anos de idade e mais de 40 anos de vivência no mundo dos vinhos. Sou um dos fundadores da confraria Clube do Tinto na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que já está no seu 11º ano de existência. Há cinco anos, inspirado numa viagem que fiz à Itália, resolvi criar um blog e uma página no Facebook para abordar temas relacionados ao vinho. A partir de hoje, por insistência de amigos, decidi criar esse canal no YouTube para compartilhar minhas experiências enológicas, mas principalmente dar dicas de vinhos espumantes nacionais e importados que degustei e gostei, informando preços e lugares onde vocês poderão encontrá-los. Espero que esse canal seja de muita utilidade para todos os apreciadores de vinho. Nos próximos dias, colocarei no ar a minha primeira dica. Obrigado e até breve.